Descobri um chifre da mulher, os três meninos que ela tinha, não é nenhum filho dela, é complicado. É complicado, isso não quer mais viver não, porque a vida pra ela se acabou. E menino, não é fácil não, por isso que eu digo a você, não arrume relacionamentos difíceis. A gente tem que saber com quem a gente se envolve, tá aí a prova do LhTGT, quando não tá bem não, viu? A gente tem que prestar que os primeiros socorram a ela. Viu, Lambu? Lambu e Xanacalanga. Vocês tem que, numa situação dessas, vocês tem que saber o que fazer. Tá entendendo? Por isso que eu e Dona Puma vamos ensinar vocês. Tchau. Tchau. Tchau.